Galera do canal! Vindo de Santa Efigênia pra Sardoar Olha o que eu encontrei aí Olha como é que a bichinha tá tranquila Olha bem Mas é muita folga, hein? Dizem que os garotos aqui Dizem que Ela tava tentando atravessar o asfalto Mas é muita doideira pra ela fazer isso, né? Se eu fosse com ela, eu voltava pra trás A dela tá querendo subir pra essa mata aqui Isso aqui é bem na BR-259 A bichinha tentando atravessar É isso aí, um abraço, hein? Deixa aquele joinha aí